Bonito, cantor, quem que você pensa? Eu, o Santana. E aí, quem que você acha? É parecido com o Luan? Não. O que é isso? O modelo é tosso. Olha os dentes do outro. Quando a senhora vê um rosto como esse, o que que vem na cabeça da senhora? No bisome. Uma coisa séria, viu? Me acharam de que eu que você pensa. Parece com o Osama, né? Muito mesmo? Por quê? Uma coisa aqui é um nani. Tá difícil, a competição tá séria, né? Não é que existe um concurso mesmo? É a décima primeira eleição do homem mais feio do Brasil. A pequena cidade de 20 mil habitantes, a 170 quilômetros de Recife, se transforma. Homens feios da região chegam de todos os lados. Dizem por aqui que a concorrência é mais acirrada que vestibular de medicina. Nas ruas tem até cartazes. As calçadas antes vazias ficam cheias no fim de tarde e à noite. Vai começar o evento. Primeiro acontece o desfile dos 16 concorrentes em carro aberto. Com direito aos homens. A frente do comboio da feiura está o prêmio pro ganhador. Um rumento, zerinho o quilômetro. Os competidores não têm nada de bonito pra mostrar. Mesmo assim, chamam a atenção por onde passam. Famílias inteiras saem pra rua. E até o treino do time de futebol da cidade para pra ver. A fila já é grande na bilheteria do principal clube. Faltam poucos minutos para o desfile do homem mais feio do Brasil. Esse aqui é o camarim. Um camarim improvisado. Até o camarim é feio. Mas, gente, aqui tem a ultravisão e é pior ainda. Dá uma olhada. Olha os candidatos de hoje. Como se não bastasse a feiura, eles vestiram de sunga. Alguns campeões, já veteranos, fazem questão de disputar um segundo título. Com todo o talento natural. Ele olha pra mim, eu não sei se ele tá olhando pra mim, se tu tá olhando pro cinegrafista ou se tu tá olhando pros compoentes. Qual o segredo pra ser o homem mais feio? Qual o segredo é a folha de fazer? Nasceu assim, não tem jeito. É porque o pessoal faz, mas no acabamento é que o tempo não deu. Um outro exemplo, mal acabado, é este aqui. Mala Malaquias, este é o nome artístico. Veio sozinho. A maior incentivadora é a própria mulher. Seu marido tem talento? Tem. O que foi que você conseguiu conquistar o coração dela com tamanha feiura? Porque meus olhos são lindos. São lindos os olhos? Você é orgulho de ser casada com o homem mais feio do Brasil? Pra mim vai. Bom, no meio de tanta gente feia, eu acho que eu vou descer, entendeu? Porque eu vou ser jurada. A escada aos feiosos e o chupô. Com a casa cheia, os sustos começam. Ou melhor, descer. O principal critério para a votação, a feiura natural, sem caretas. Os nomes dos candidatos também chamam a atenção. Burra cega. Cara de prato raso. Pesta parida. Queixo de bode. Chaculeta desarmada. Um dos favoritos entra no palco. É o Tony Gel. Esse é o candidato mais velho. Batman tem 61 anos. Ele desfila bem lentamente, para a tristeza dos jurados. Depois, o campeão é anunciado. Tenho a honra de entregar para a Tony Gel 100 reais e um certificado de feiura. O jumento, chamado piedade, vem logo depois. Como diz um ditado por aqui, a cidade de Altinho é o mesmo lugar onde o feio é bonito de se ver. Aqui não...